Qual o impacto da queda do X no Brasil? Quero te convidar a fazermos juntos uma análise sobre os efeitos de um possível bloqueio da plataforma em nosso país. Fica comigo e bora pro vídeo! Nos últimos anos, as redes sociais têm desempenhado um papel central na forma como nos comunicamos, consumimos notícias, mobilizamos movimentos sociais e até mesmo conduzimos negócios. Entre essas plataformas, o X, anteriormente conhecido como Twitter, emergiu como um espaço único para o debate público, a disseminação rápida de informações e a interação direta entre figuras públicas e seus seguidores. No entanto, no Brasil, onde outras redes sociais, como WhatsApp, Instagram e Facebook, dominam o cenário, a relevância e o impacto potencial da perda do X levantam questões importantes. Embora o nosso país seja um dos maiores mercados para plataformas como WhatsApp e Instagram, o X ocupa um espaço distinto. Diferente das plataformas mais visuais, o X é amplamente utilizado por jornalistas, políticos, ativistas e até mesmo pelo mercado financeiro. É um lugar onde a palavra tem poder, onde uma hashtag pode mobilizar milhares, e onde notícias podem se espalhar em questão de segundos. Mas o que aconteceria se o X for subitamente retirado do ar no Brasil? Qual seria o impacto real? E como diferentes setores seriam afetados? Um dos maiores trunfos do X é sua capacidade de disseminar informações em tempo real. Eventos políticos, econômicos e sociais são frequentemente reportados primeiro no X, antes de serem detalhados em outros meios de comunicação. No Brasil, onde a agilidade na comunicação é crucial, a retirada do X poderia ter efeitos significativos. Jornalistas dependem do X para compartilhar notícias em tempo real, acompanhar eventos ao vivo e, muitas vezes, receber feedback imediato de suas audiências. A cobertura de eventos como eleições, protestos e desastres naturais, que exige atualizações constantes, poderia ser prejudicada sem essa ferramenta. Além disso, a capacidade dos jornalistas de verificar informações diretamente com fontes oficiais através do X também seria limitada, potencialmente resultando em um jornalismo menos ágil e menos preciso. Políticos brasileiros, incluindo o presidente e outros líderes de destaque, utilizam o X como uma plataforma para se comunicar diretamente com o público e a mídia e, muitas vezes, sem o filtro de editores ou intermediários. A retirada do X poderia complicar essa comunicação, forçando os políticos a dependerem de outros canais que podem não ter a mesma instantaneidade ou alcance. A interação direta entre figuras políticas e o eleitorado também seria comprometida, potencialmente afastando cidadãos dos debates públicos mais amplos. O X tem uma longa história de ser utilizado para a mobilização de movimentos sociais. No Brasil, hashtags e campanhas organizadas através da plataforma desempenharam papéis importantes em protestos e outras formas de ativismo. A retirada da plataforma poderia prejudicar a capacidade dos organizadores de movimentos sociais de coordenar ações e disseminar mensagens rapidamente, limitando a eficácia de tais movimentos. Além da mobilização para protestos, o X também serve como um fórum para debates públicos sobre políticas, direitos humanos e outras questões sociais. Sem essa plataforma, o espaço para o engajamento cívico online poderia ser significativamente reduzido, especialmente porque outras redes sociais mais populares no Brasil tendem a ser menos centradas em discussões textuais e mais focadas em conteúdo visual e de entretenimento. No mundo financeiro, o X é uma ferramenta poderosa. Investidores, analistas e traders utilizam a plataforma para acompanhar notícias de mercado, análises de especialistas e até mesmo para influenciar a direção dos mercados. A remoção do X no Brasil poderia criar uma lacuna crítica na comunicação em tempo real, impactando negativamente aqueles que dependem da plataforma para tomar decisões rápidas e informadas. Ferramentas de análise de dados frequentemente monitoram o X para capturar o sentimento do mercado em tempo real. Isso inclui a análise de menções a determinadas ações, criptomoedas ou commodities, que pode influenciar o comportamento de mercado. Sem o X, a precisão e a velocidade dessas análises poderiam ser comprometidas, afetando a capacidade de investidores de agir rapidamente em resposta a mudanças no mercado. Enquanto o X desempenha um papel vital em certos nichos, outras redes sociais dominam o cenário brasileiro de forma muito mais ampla. WhatsApp, Instagram e Facebook são extremamente populares, com uma base de usuários muito maior e um uso mais diversificado. No Brasil, o WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação, usada por famílias, amigos e até mesmo em ambientes de trabalho. Embora seja uma excelente plataforma para comunicação rápida e privada, o WhatsApp não oferece o mesmo nível de visibilidade pública ou a capacidade de alcançar um público massivo instantaneamente, como o X. A migração de discussões públicas para o WhatsApp poderia resultar em uma comunicação mais fragmentada e menos transparente. O Instagram, com seu foco em fotos e vídeos, é mais voltado para o entretenimento e a autoexpressão do que para debates públicos e a disseminação de informações em tempo real. O Facebook, apesar de ser um espaço para grupos e comunidades, também tem um foco maior em conexões pessoais e compartilhamento de conteúdo visual. Ambas as plataformas poderiam absorver parte da atividade do X, mas nenhuma delas oferece o mesmo tipo de engajamento textual e de informação em tempo real. A remoção do X poderia ter uma série de consequências, tanto imediatas quanto de longo prazo, em diferentes setores da sociedade brasileira. O X é conhecido por dar voz a uma ampla gama de indivíduos, incluindo minorias, ativistas e grupos marginalizados, que podem não ter tanta visibilidade em outras redes sociais. Sem o X, a diversidade de opiniões e debates poderia ser reduzida, o que seria um golpe significativo para a liberdade de expressão online no Brasil. Como uma plataforma que promove discussões abertas, a ausência do X poderia ser vista como uma limitação à liberdade de expressão. Outras plataformas, que podem ter políticas mais rígidas de moderação de conteúdo, não necessariamente preencheriam o vazio deixado pelo X, potencialmente levando a um ambiente online mais controlado e menos propenso a discussões robustas. O X tem sido uma ferramenta essencial para o debate público em democracias ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Sua remoção poderia enfraquecer o espaço para discussões democráticas, tornando mais difícil para o cidadão se engajarem em debates significativos sobre políticas públicas, eleições e outras questões sociais importantes. Se o X for bloqueado, a necessidade de diversificação e de novas plataformas que possam preencher o vazio deixado seria evidente. O Brasil, com sua vasta população e diversidade cultural, precisa de espaços onde discussões públicas possam acontecer livremente e onde a informação em tempo real possa ser acessada de forma rápida e eficaz. A ausência do X poderia criar uma oportunidade para o surgimento de novas plataformas que combinem os melhores aspectos do X com as funcionalidades de outras redes sociais. Essas plataformas poderiam se concentrar em manter agilidade na disseminação de informações e o espaço para debates públicos, ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência mais rica em conteúdo visual, como o Instagram, ou mais interativa, como o WhatsApp. Outra questão que surge com a potencial remoção do X é o papel do governo e da regulação no controle e na governança das plataformas de mídia social. Em um país democrático como o Brasil, a regulação deve equilibrar a necessidade de manter um espaço para liberdade de expressão com a proteção contra o discurso de ódio e a desinformação. A retirada do X poderia levar a um debate mais amplo sobre o papel da regulação das redes sociais no Brasil e em outros países. Independentemente de seu futuro, o X já deixou um legado importante no Brasil e no mundo. Seu impacto na forma como comunicamos, consumimos informações e participamos de debates públicos é inegável. Atualmente, o X é bloqueado em países como China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela e Turquia, onde os governos ditatoriais mantêm um controle rigoroso sobre o fluxo de informações e restringem o acesso a plataformas de mídia social para suprimir a liberdade de expressão. Entrar nessa lista seria um grande golpe para o prestígio do Brasil como uma democracia, sugerindo movimento em direção à censura e ao controle autoritário, comprometendo o direito fundamental dos cidadãos à livre expressão e prejudicando a imagem do país no cenário internacional. www.fema.org 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 www.fema.org